Estavam a montar o palco e ele andava ali Olhando para o pé e há com os olhos mais lindos que eu já vi Sentou-se num caixote de refrigerantes Com uma t-shirt de sobra de jeans tropagantes A ir até junto dela eu não resisti Perguntei-lhe o nome e o que andava a fazer por aquele lado Ela disse que ia ficar até à noite para o concerto que estava a marcar Não lhe contei que o meu grupo ia tocar Não sei porquê, qualquer razão bizarra Mas fui gravar o nome dela na minha guitarra Acho que nunca, 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 nunca toquei assim Sabendo que ela estava em frente de mim Tudo nela mexe comigo Tudo nela me seduz, me agarra E gravei o nome dela na minha guitarra Depois do suor e das luzes da última canção Tentei encontrá-la entre a multidão Mas tudo o caixote do recinto já desimpediu Foi um escarugaspe e um pulóver perdido Dela ficou apenas a recordação Acho que nunca, 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 nunca toquei assim Sabendo que ela estava em frente de mim Tudo nela mexe comigo Tudo nela me seduz, me agarra E gravei o nome dela na minha guitarra Tudo nela me seduz, me agarra Tudo nela me seduz, me agarra E gravei o nome dela na minha guitarra E gravei o nome dela na minha guitarra E gravei o nome dela na minha guitarra E gravei o nome dela na minha guitarra